Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto, tendo em vista que estão sobre os nossos pés, e para ganhar tempo, quero convidar-vos ao texto que está, quero tomar base, para conciliar o tema tão bem sugestivo. Eu quero ler na primeira, no livro, dos atos dos apóstolos, capítulo 1, 3 versículos que eu quero tomar base, e é o versículo 9 do capítulo 1, 10 e 11. Humilhante glória! Está escrito, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram aos lados deles, e lhes disseram, varões galileiros, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como este subiu. Amém! Queiram tornar os vossos assuntos, por bondade? Enquanto eu quero, carinhosamente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder, mais uma vez, estar participando deste tão grande trabalho, do qual eu me sinto emerecedor de um convite tão honroso, tendo em vista a grandeza dele e a minha insignificância. Então, eu me sinto mais que honrado em poder estar aqui. E agradeço a isto ao pastor, doutor Elias Cartoza, quero agradecer-lhe pela honra, que assim foi lindada de poder estar falando diante de um povo sábio, desde a minha retaguarda até a minha vanguarda, e também ao pastor João Evine, vice-presidente. Em nome deles, quero externar a minha gratidão a todo este coeso ministério. Gostaria de citar o nome de todos, mas os irmãos entendem, e a esta igreja que Deus continue a nos abençoar. Agradeço a Deus pela vida do pastor Flávio, coordenador da juventude, meu amigo, e todos que com ele estão na coordenação e esta brilhosa juventude. Muito obrigado por, mais uma vez, fazer parte da vossa história. E, dentro, agradecendo a Deus pela vida da cantora, da Juliane, da Thierry, da assessora, como também meus amigos. Tem tantos amigos aqui, e seria inviável citar o nome de todos, mas quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valdir, meu amigo, que está me acompanhando hoje. E como também o pastor Juliano, e, em nome deles, quero agradecer a todos os demais amigos aqui presentes. E os meus conterrões, né? Moramos em Mazeor, e é muito bom estar aqui com vocês. Queridos, quero ser sucinto, tendo em vista o dia útil de amanhã, mas quero falar-vos acerca de algo que era impossível no Antigo Testamento. Os irmãos vão te conviver que o texto de apreço, quando Lucas faz o seu segundo tratado, segundo a história, o primeiro está o próprio nome, Evangelho, segundo escreveu Lucas, e no segundo também ele fala, diz a história, e ele escreve a um amigo, a própria escritura, a Dere Sionas e a ele, a Teópol, meu precioso amigo. Segundo a história, dizem que esse amigo de Lucas, ele era uma grande personalidade do Império Romano nos dias de Cristo. E ele foi impactado pela história que Cristo causou, não só na sociedade, mas no contexto político-religioso, a ponto de que ele se interessou tanto que custeou todas as despesas de viagens que Lucas empreendeu para acurar minuciosamente o que verdadeiramente aconteceu. Então, os irmãos vão te conviver que tudo o que Lucas escreveu foi na base de entrevistas, diante que ele mesmo diz, aqueles que foram testemunhas presentes juntamente com ele. Então, o que me chama a atenção é que, por certo, quando Lucas entrevistava e questionava os apóstolos, aqueles que vivenciaram com Cristo, eles mencionam até o período aqui da ressurreição e a despedida momentânea de Jesus. E o que eu acho interessante é que é destacado os próprios anjos, segundo o contexto, em qualquer versão, ele faz a diferença, varões galileus. Então, eu quero tomar por base este contexto para falar-lhes da responsabilidade aqui neste texto mediante os acontecimentos. Primeiro, quero pedir a vossa permissão para contextualizar. Quando nós observamos o contexto, os irmãos vão te conviver que cerca de 64 anos antes de Cristo foi quando o Império Romano, através do general Pompeu, conquistou toda a região da Palestina. Então, obviamente, que chamado-se assim depois das grandes potências. Portanto, a Bíblia nos diz que, e o contexto histórico, que quando Roma começou a predominar dentro daquele período intestamentário, então, de uma ótica direta, é quando agora todo o contexto judeu é subalterno a Roma. Então, Roma precisava de fidelidade. Esta era a principal característica de confiança. O critério para agrariar alguma coisa de Roma era a fidelidade. Então, por esta fidelidade, então, é quando Herodes, o Grande, é enviado para reinar na Judéia, na Palestina, desde o sul ao norte. E os irmãos vão te conviver que aqui é um período do que agora os próprios judeus tinham que pagar impostos a Roma, tanto o rico como o pobre. E, principalmente, o culto do santuário, que não era lá estas coisas, mas, com um penhor político acerca da popularidade, é quando Herodes reforma e faz uma obra assustadora no Templo de Jerusalém. Agora, o contexto politizou, a religião foi politizada e, então, o sumo sacerdote toma a iniciativa de tudo, porque tudo girava em torno dele, por um contexto sócio-religioso ser o representante também de Roma, ou direto ou indireto, amém. Com tudo isso, os irmãos hão de convir que agrava-se a segregação entre os judeus. Se os irmãos observarem algumas regiões que se destacam no contexto da Palestina, a primeira coisa era a Judéia, Samaria, Galileia, Decápole, Indoméia e Pereia. Então, estas regiões, elas faziam parte de um contexto judaico. Portanto, com o advento da politização, com o advento da frieza espiritual, quando os próprios levitas e sacerdotes perderam o foco do projeto de Deus que era o resgate, então, começaram a viver de uma forma agravante, pois, desde a antiguidade, os irmãos já sabem que toda aquela região da Galileia era menosprezada pelo contexto da elite, pelo contexto da Judéia, porquanto, cada região tinha a sua representatividade e a Galileia ficava perto da fronteira ou fronteira com a Sírio-Finícia. Então, os judeus diziam que os galileus, os judeus galileus não eram puros a ponto de alcançar a exigência da lei, por conta da mistura entre gentios e judeus, por isso que Isaia, no capítulo 9, já falava a Galileia das nações, um povo que vivia na região de morte, e há cerca de cento e cento anos atrás, Isaia já via que Deus ia alegrar aquele povo, tirando-lhe os pecados e o opróbrio, ou seja, então, quando chega a cérica de setecentos anos depois, é quando isso ecoa. Agora, os líderes, os grupos religiosos, antes de Jesus, tomaram a popularidade, o domínio do povo judeu, e entre eles havia uma disputa, por isso que os fariseus e os saduceus são os mais poderosos, tinham maiores popularidade, os saduceus simplesmente porque era a elite do sacerdócio, eram os mais poderosos, os mais ricos, para ser um membro do grupo dos saduceus, tinha que ter capital de giro, tinha que ter nome, e com isso eles oficializavam o culto, do outro lado vinham os fariseus, que derivegiam um ponto dos saduceus, porque os saduceus, líderes, dirigiam, oficializavam os cultos, era a cúpula, mas não acreditavam na lei oral, que os fariseus usavam, eles só acreditavam na lei escrita, por isso que eles não acreditavam em três princípios que nós cremos, ou seja, espírito, anjo e vida após a morte, porque não estava escrito e eles não acreditavam, como os fariseus já acreditavam na lei oral, nos adendos e na tradição, eles acreditavam, então enquanto os saduceus oficializavam, os fariseus eram os líderes da pureza, tanto fora como dentro do santuário, é aqui que começa a ótica da segregação entre eles, a ponto que eles puxam tanto e começam a decompor-se pelo jogo de interesse, eles começam a colocar limites de adoração e de direito ao sagrado, vejam que eles diziam e eles defendiam que primeiro a cúpula, segundo vou usar o termo odierno, o alto clero, segundo ali estava os saduceus, a cúpula sacerdotal que era reverenciado, era o representante do sagrado, no meio do clero vinha os fariseus, ou seja, eles ofereciam os holocaustos, a pureza, e em terceiro o baixo clero, onde estava parte dos escribas e os levitas, que eram responsáveis pela roupa, pela água, pela porta e pelo louvor, então abaixo dessas três classes vinha o povo da terra, que eles diziam o que? O povo da terra é maldito e isso engrobava toda a região fora da judéia, porque entre o povo da terra estava quem? Estava os analfabetos, judeus, mas não sabiam ler, então não tinham direito ao sagrado, nem a adoração, porque eles diziam, são analfabetos, não sabem ler, se não sabem ler, não conhecem a lei e se não conhecem a lei é maldito, então depois vinha quem? Os cobradores de impostos, são impuros, são pecadores, vem os cegos, os aleijados e abaixo estava o resto, qual? A gente estava, os gentios, que nem amizade eles faziam e nem entrar na casa de um gentio era o cúmulo do absurdo, então para viver a santidade e ter direito de adorar só pureza conforme eles julgavam, por isso que os samaritanos eram uma região que também estava abaixo da linha da média, eles diziam, eles não podem adorar em Jerusalém, são impuros e eram judeus, por isso que aquela mulher disse, nossos pais adoraram neste monte, porque já vinha de longe e vocês dizem, veja que ela disse, vocês dizem que o lugar certo é Jerusalém, mas vocês não deixam a gente adorar, então veja, isso era o que acontecia, foi nesse marasmo, em quando a judéia despencava na pureza, pelo outro lado deturpou, o lugar de adoração se tornou num centro comercial, o lugar de adoração se tornou num jogo de interesse, quando todos estes impuros, segundo eles, vinham trazer uma oferta nas festas, então, primeiro passava pela purificação, e depois a moeda, eles vinham com moeda para ofertar, só que era moeda romana, aí eles não aceitavam, porque no templo não entrava moeda romana, tinha que ser a moeda do templo, então, o pobre ralava, ralava, quando trazia a oferta, tem que ter o câmbio, tem que trocar a moeda, aí nessa troca, ele já levava uma taxa exorbitante, que comia quase tudo, e boço, então, foram tornando aquilo, um covil de lobo, e para eles, quem fosse da Galileia, estava perdido, não tinha sucesso nenhum, por isso que o termo era comum, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era uma das cidades da região da Galileia, então, era desprezível, quando eles achavam que estavam abafando, aí o que é que Deus faz? Deus não vai agir para continuar o projeto de resgate na Judéia, aonde Deus vai, na Galileia, onde ninguém dava valor, onde não tinha história, onde ninguém acreditava, e ele vai em uma das menores e mais insignificantes cidades, Nazaré, e quem é o correspondente? Gabriel, salve, salve, agraciado, uma adolescente, o Senhor é contigo, veja que Isaia disse, o Senhor alegrou aquele povo, como um soldado na guerra perde a butina, porque o menino nos nasceu, aí o anjo Gabriel dá o projeto a Maria, é desafiador, no teu ventre vai nascer um menino, como se fará isso, que eu não conheço o homem, se preocupa não, a sombra do onipotente vem sobre você, e o ente santo que será gerado em você, será chamado filho do altíssimo, e ele vai estabelecer a equidade do reino de Davi para todo o céu, olha o desafio, o desafio era grande, se eu aceitar primeiro o opróbrio, eu não posso aparecer grave, segundo a família, terceiro a lei, vai morrer a pedrejada, olha o desafio, para me aceitar, vou ter que renunciar a minha própria vida, porque se Maria aparecesse grave, grávida, toda essa gravidade iria sobre ela, veja que ela questiona, é um diálogo, e ela rebate, mas Gabriel diz Maria, fica tranquilo, tu não tem uma prima chamada Isabel? Tem, ela não mora para ela, ela não é, ela não é, é, já vai agrar ela com seis meses, mas como? Maria, para Deus, nada é impossível, para Deus, perca, eis aqui a serva do Senhor, faça a segunda das tuas palavras, o anjo será fora, quando o anjo será certa, depois eu alguns poucos iria, a dúvida da capa que me mandou, mas será que é verdade? Vibra que ela aprova, eu vou lá, não venha mais Deus, vou ver se Isabel anda lá, e ela faz a repa, quando ela chega na sondanha, ela nem vê Isabel, quando ela chega lá de fora, quer grita, xalô, sou eu, aí o menino já começa, o pente encosta dentro da barriga, já começa a saltar, aí Isabel de lá de dentro mesmo começa a gritar, que alegria essa, eu não sou merecedora, e vim me visitar, a mãe do meu senhor, bebido o fruto que está no teu ventre, e bebido é entre as mulheres, nasce em síntese, vou sintetizar, é abertura e eu sei como é, nasce o menino, quando Jesus nasce, quando a notícia chega, já queria um abafá-lo, os madros foram para Herodes onde nasceu o rei dos judeus, aí Herodes desencadeia uma perseguição, estou sintetizando, e nessa perseguição, manda matar todas as crianças que pudessem de dois anos para baixo, e agora, o anjo vai a José e desfoge para o Egito, que Herodes quer matar o menino, depois de alguns poucos anos, Herodes morre, o anjo vai lá e diz, volta, que Herodes morreu, e para onde é que ele volta? Para Galileia, veja que era tão inóspido, que ele passa no mínimo oito anos, dois mais dois, quatro, oito anos, num pressuposto, esquecido, você não ouve falar desse período, desde a volta da Galileia, até com doze anos, quando Jesus completa doze anos, ele sai da Galileia, e vai para onde? Para Jerusalém, para Judéia, era pássaro, e com doze anos, passava pelo Bambit, então, quando três dias de festa, José e Maria perde o menino, e voltam para casa, no caminho, cadê Jesus, está com você, está não, está não, e volta, quando ele volta, Jesus estava justamente, onde toda criança, todo, desta idade, desejava estar, sendo sabatinado, pelos escribas, representantes, dos saduceus, dos sinedros, e dos fariseus, e aqui era chance que qualquer jovem queria, primeiro, tinha que ser sabatinado, porque era nesta sabatina, que os escribas diziam, vale a pena investir, era nessa sabatina, que os jovens se tornavam discípulos, quando eles se destacavam na sabatina, os mestres iam lá, e diziam, você serve para ser meu discípulo, e a partir daqui, esses meninos, já se tornavam é líquido o judaísmo, e já era catequizado para seguir o sistema, a inveja que Jesus sobressaiu, a nota dele foi máxima, porque a Bíblia diz que quando o doutor perguntava sobre a lei, sobre os profetas, aí Jesus dizia, na lata, é assim, e ainda interpretava o texto, a ponto que a Bíblia diz que os doutores ficaram com o queixo caído, e disseram, de onde vem este menino, que sabedoria é essa, aí disseram, é da Galileia, é de Nazaré, abafa, 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 ele tinha tudo para se destacar, mas por ser da Galileia, abafaram, passa mais dezessete, mas nessa ida Galileia, Jesus descobriu coisas que na Judéia não tinha, na Judéia tinha anel, na Judéia tinha diploma, era o que funcionava, na Judéia tinha mônem, e Jesus vê na Galileia o que eles não viam, segundo José, diz que os galileus tinham algumas características peculiares, e qual era? A primeira era que os galileus eram laboriosos, trabalhadores, por viver da pesca, da agricultura e da água pecuária, eles estavam acostumados com chuva, com sol, com frio e calor, então eles não abriam a mão quando o trabalho endureciam, o segundo diz, foi José, que eles eram patriotas, eles defendiam o que acreditavam e a paz, a ponto que a história diz, que eles não aceitavam com bons olhos, o domínio romano sobre a Palestina, por eles haviam guerra, eles eram patriota, defendiam o chama, pátria que viviam, e em terceiro, diz o Talmud, que eles eram honrados, eles davam mais valor a honra do que o dinheiro, ou seja, eles não se vendiam, era o que Jesus queria, ele com 29 anos e quase 30, a Bíblia diz que aí Jesus aparece de novo, veja que é 17 anos escondido nos confins de Zébulon, e na Fitalê, quando ele completa quase 30, aí ele aparece aonde? Na beira do Rio Jordão, quando ele surge no meio da multidão, João Batista que já tinha sentido aquele negocinho gostoso no vento de Isabel, lá dentro da água, ele começou a sentir, quando ele começou a sentir, não teve dúvida, e começou a gritar, eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui, ele batiza Jesus, o céu se abre, papai fala, o Espírito Santo desce, veja o que era um Galileu, por isso que o nome que ele chamava era Jesus Galileu, ou Nazarene, veja que Jesus agora saiu das águas, diz o próprio Lucas, cheio do Espírito Santo, pegando fogo, mas um Galileu não estava nem aí para fama, porque se fosse da Judéia, agora ele não ia aceitar o deserto não, ele ia entrar direto em Jerusalém e ia bater de frente com os mestres, agora imagina, autodidata, cheio do Espírito Santo, ouviu o papai e falou, agora eu vou arrebentar, mas Lucas diz, como ele era Galileu, o Espírito Santo pega ele, quando ele sai das águas, e em vez de ir para Jerusalém, ele vai para o deserto, diga para quem está o solador, Galileu, pode ser cheio, mas antes de Jerusalém, tem um desertinho para o Galileu passar, 40 dias, depois de 40 dias de jejum e oração, teve fome, o inferno chega pelo seu diretor geral, o satanás chega, agora esse é comigo, tenta, tenta, a ponto de oferecer tudo, mas Jesus era Galileu, levou Jesus ao mais alta altura do templo e ofereceu o que qualquer um da gente iria ouvir, toda glória do mundo é minha, bateu no peito, quero acreditar, que boa chance de se vender, eu estou disposto a abrir mão e dar você, toda glória, só precisa você me adorar, mas Galileu não se vende, Jesus olha para ele e diz escrito está Satanás só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás venceu Satanás agora era hora de voltar e abafar não era hora mais de lembrar do interior mas Luca diz que quando ele foi tentado que saiu dali voltou para Nazaré para Galileia voltou para onde tudo começou e começou pregar nas congregações tem alguns da judéia que só precisa pregar num culto e o negócio não não pregou volte para o interior mas nada eu agora vou para pergunta para quem está do lado tu é da judéia ou é da galiléia tem tem vezes eu digo isso como experiência para jovem não com vangloria as vezes eu estou pregando nas convenções estou pregando em congresso de 50 mil pessoas e tem hora que as pessoas aplaudem batem foto duas horas batendo foto e tem alguém que chega rapaz tu é o cara do século tu está arrebentando e como ser humano a gente as vezes não pensa que é que é alguma coisa mas aí quando eu volto para casa a primeira coisa que eu chego em casa e os meus conterrâneos sabem que tem muita eu meto o dente no gomo da cana nem pego a faca rasgo no dente mesmo e o Espírito diz é isso aí para não esquecer de onde tu é tu é galileu tu é galileu não pode se misturar veja aqui Jesus volta para galileu e continua pregando nas congregações vai pregar no templo na sinagoga principal de Nazaré primeiro sermão cheio do Espírito Santo bateu de frente quando ele disse o Espírito do Senhor é sobre mim o Senhor me ogiu para pregar boas novas aos pobres e o sistema no azeitar para restaurar a vista dos cegos para pôr liberdade dos cativos alegrar os corações tristes e anunciar o ano da salvação do Senhor rangir os dentes porque ele disse hoje se cumpriu esta profecia eu estou cheio quanto mais cheio mais o chicote bate quanto mais cheio mais rejeição vamos matá-lo tentaram matá-lo não conseguiram expulsaram ele de Nazaré aqui você não prega mais nem morar tem direito aí ele vai para Cafarnão e o que que ele faz para pregar esta mensagem que a gente está esperando hoje a Bíblia diz que quando o sistema político religioso rejeitou aí ele agora vai escolher quem veja que ele vai para a beira do mar vai para a beira do rio vai para a plantação de mandioca vai para o coxo do boi e começa a chamar só galileu dos doze só um não era galileu foi justamente o que se vendeu agora Jesus começa vindo da galileia e agora imagina Jesus e onze galileu e um que não era menos prezado agora enquanto o sul fazia queimava incenso duas vezes por dia enquanto a judéia arrebentava nos sacrifícios de animais oração direta mas não tinha graça não tinha unção porque a corrupção estava lá agora a notícia começa a chegar vindo de onde? do norte lá da galileia o que era que estava acontecendo agora eles tinham todo o status toda a pose mas não tinha nada de novo era a mesma coisa aí Jesus é convidado para um casamento de pobre porque casamento de rico não falta vinho aí ele vai para a canada galileia e naquele dia disseram aí ele faltou vinho aí ele o que é que eu tenho ainda não chegou a minha hora mas traz aí essas taçazinhas traz esses potes transformou água em vinho e foi o melhor que ninguém nunca tinha bebido igual no outro dia a notícia se espalha no outro dia a notícia se arrebenta e todos comentavam Jesus fez milagre então começou a zoar a notícia tem algo novo vindo aí aí daqui alguns dias ele vai passando por Cafarnaú vai passando pela cidade e a notícia chega lá na Judéia o que é que está acontecendo a galileia está pegando fogo a galileia está virando de perna para o ar o que é que está o Jesus galileu junto com os dele aonde ele passa está mudando tudo mas está mudando o que o cego está enxergando o mundo está ouvindo o mundo está o mundo está falando o surdo está ouvindo o costo está levantando até morto está levantando ele está dando esperança a quem não tem e está falando de um novo céu que está vindo aí mas o que é que está acontecendo é vamos abafá-lo mas galileu não tinha medo de tumulto diz o velho ou seja galileu não tinha medo de cara feia eles não recuavam veja que todas as vezes que Jesus vinha para Jerusalém vinha com eles o pau cantava mas eles não abriam a mão aí tentaram de todos os meios desestimulá-los mas quando eles tentavam Jesus dava uma ingerção aleluia está mudando não o número de gente está crescendo por onde ele está passando o povo já vem com o surdo com o endemoniado já bota na beira do caminho por onde ele passa demônio corre acontece o que vocês nunca fizeram e quebrou as diferenças em síntese em síntese aleluia a bíblia diz que os saduceiros desceram um grau e se igualaram os fariseus formaram um centrão no interesse comum para que? abafar eles não tem futuro são da galileia vocês já tentaram de tudo o interessante é que eles mandavam peritos da judéia para pegar Jesus e Josiane e ele chegava todo fofo bom mestre bom mestre qual o maior de todos mandamento ora é simples amar o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua coisa de todo teu entendimento de toda tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo faz isso disseste que já voltava cabisbal mas vocês não não então agora resolveram não prenderam mas mataram a junção do centrão resolveu temos que matá-lo e eles tinham controle do que? então se matar ele acaba esse negócio porque galileu é indonto é ignorante não tem conhecimento da lei é fácil da gente a gente vai comprar ele fácil é só matar o líder dele e a Bíblia diz que em meio de tantos esforços mataram levaram pegaram prenderam Jesus para que? para desistir e para acabar com aquele então agora eles levam Jesus a cruz veja que o impacto foi tão grande a Bíblia diz que na primeira noite quando prenderam Jesus nem os galileus resistiam muitos fugiram Pedro e João tentavam resistir mas de novo a crise foi tão terrível e a opressão que em uma noite só Pedro disse e negou que era até galileu você é um deles só não você fala como ele não mas vocês estão me enganando se um dia provou dessa coisa se um dia provou dessa presença nem adianta se esconder aonde você for você é descoberto primeiro dia massacrar sexta-feira massacrar humilhar com dois objetivos afugentar os galileus mostrar que esse Jesus não era nada e em segundo lugar mostrar que o sistema era maior do que Jesus segundo dia piorou porque sepultaram ele então então enquanto ainda estava de fora do sepulcro estava esperança mas agora sepultaram e para melhorar para piorar fecharam com a pedra e lacraram com o laque de Roma e quem era doido e com medo colocaram saudades e a notícia se espalhou acabou perdemos a esperança Pedro Pedro voltou a pescar com um grupo outros saíram da história aí vem o terceiro dia quando vem o terceiro dia eu já disse vou repetir eu achei interessante daqui no estado de São Paulo no meio de março o carnaval enquanto eu estava pregando no congresso do carnaval eu vi pela internet aqui no Sombódromo uma das maiores escolas aqui de São Paulo trouxe para o Sombódromo esse reto a morte Jesus e o inferno e o que eu achei interessante é que quando a gente faz essa apresentação Jesus sempre levanta e a morte e o inferno mas no Sombódromo foi o contrário terminou a apresentação Jesus terminou caindo machucado e a morte e o inferno pulando carnaval então chamou tanta atenção que a maior emissora do Brasil convocou-los para o camarote e entrevistou o organizador parabéns que apresentação que coreografia bonita e ele bateu no peito e disse alcançamos o objetivo impactamos e a notícia começou a bombar na internet e na mídia Jesus perdeu a morte e o inferno venceu aí essa notícia tomou o Brasil mas eu queria que você enchesse o peito e olhasse para quem está ao seu lado e dissesse é fake news porque no terceiro dia pela manhã Maria vai ao sepulcro com outras mulheres a pedra estava fora do lugar o lar que estava quebrado ele não está mais aqui ele está vivo ele está vivo ele está vivo ele está vivo aí Paulo diz aonde estará morte o teu aguinhão onde está o inferno a tua vitória porque porque quando isso que é corruptível e o que é mortal se revestido a imortabilidade vai acontecer e cumprir o que está escrito tragada foi a morte na vitória onde está o morto o teu aguinhão onde está o inferno a tua vitória mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória e agora no contexto direto na pressão quem sobrou quem se fosse Genival Bento ia acreditar mais mas um galileu não deixa outro para trás a Bíblia diz eu acho lindo Jesus ressuscitou ressuscitado a Bíblia diz que dois dos seus discípulos desistiram no terceiro dia perderam a esperança mesmo sabendo chamados discípulos de Amalus pegaram a mala e disseram acabou como é que a gente vai conseguir vencer o sistema a pressão é grande pegaram a mala e disseram vamos para cá acabou Pedro já voltou todo mundo vamos embora Jesus ressuscitado encara a estrada de novo coloca o pé na poeira isso para resgatar todos os galileus que tinham desistido chega na estrada o que é que vocês estão falando tu és o único estrangeiro aqui tu não sabe o que aconteceu nos últimos dias o que acerca de Jesus o Nazareno como os nossos sacerdotes mataram ele um homem bom poderoso em obra muito usado por Deus como a nossa lei os nossos sacerdotes o mataram se bem que algumas mulheres disseram que ele já ressuscitou mas aí Jesus olha para ele diz como vocês são duros de acreditar não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória a Bíblia a Bíblia diz que ele começou pregar de Moisés até enquanto ele pregava terminando o sol escureceu aí chegou a noite chegaram em Malú aí os dois desanimados entristecidos entraram para a aldeia e Jesus passou direto aí eles constrangeram ô senhor senhor moço já é tarde o dia já declina é perigoso fica conosco esta noite amanhã o senhor vai Jesus atende o convite quando chega em casa diz vocês tem alguma coisa para comer tem senhor um detalhe um detalhe faz a diferença no partir do pão a Bíblia diz diz a história que quando ele partiu o pão diz alguns historiadores aí quando os discípulos olharam viram o buraco do grampo na mão aí olharam para o outro e disseram é o mestre é o mestre quando olharam ele não estava mais perderam o medo voltaram ter coragem arrumaram a mala na mesma noite vamos voltar vamos recomeçar voltaram para Jerusalém e já chegaram gritando ele está vivo ele está vivo no outro dia pela manhãzinha de madrugada pastor e doutor Elias ressuscitado quem o mestre de nós faria isso mesmo sabendo a história ele vai para a beira da praia ainda no iniciado de está vindo está vindo um barquinho cheio de galileu desviado mas eu vou restaurar levou pão vou parafrasear levou uma greia levou fogo levou peixe eles estão vindo vou preparar um cafezinho da manhã ressuscitado quando o barquinho vem chegando Pedro olhou tem alguém ali é o mestre é o mestre saltou do barco vestiu a roupa e entrou correu o que eu acho lindo é que Jesus tinha tudo para passar do rosto dele Jesus nenhum assunto toca Pedro tu me amas rapacenta as minhas ovelhas não adianta a gente falar de arrebatamento gente entre o que eu estou dizendo não adianta se a gente não tiver essa visão porque nós como seres humanos não somos perfeitos mas na maioria somos perfeccionistas quem é perfeito aqui levante a mão e você sabe que não é fácil estar de pé no século XXI e as vezes alguém cai alguém é ferido e a primeira coisa que se faz é esquecer excluir tirar do órgão rasgar agradecer caiu Jesus não fez isso ele tinha motivo para fazer mas ele não fez ele vai atrás de um por um era patriota um das maiores experiências que eu ouvi foi quando um amigo me falou do treinamento do exército americano ele disse Bento você vê a guerra aquilo é nada a gente já vai ali pronto para morrer por duas coisas a pátria e um pelo outro mas como a gente foi preparado para isso a pátria em primeiro lugar e quando a gente vai para a guerra a gente olha um para o outro e se precisa eu morro com você o outro diz e eu com você eu não vou deixar você para trás o outro diz também não vou ele diz que tem hora que está na guerra e alguns soldados pisem em campo minado a bomba explota e joga ele para cima quando ele cai já cai sem as duas pernas presta para nada mas não mas ainda respira respira coloca no ovo olha para quem está ao teu lado diga está respirando bate no peito e diz para ele se depender de mim você não vai ficar para trás vai subir comigo reúne tudo de novo agora onze porque Judas se vendeu e diz a ele vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas vocês não vão impactar só Jerusalém nem a Judéia mas Samaria e até os confins da terra preguem o que eu ensinei e eu vou estar com vocês todos dito estas palavras foi tomado nas alturas quando ele vai se ocultando os onze ficam perplexos e agora aí os dois varões de branco chegam e diz varões galerias porque vocês estão perplexos este Jesus que vocês estão vendo subir se ocultar nas nuvens voltará do mesmo jeito eles voltam para Jerusalém alegres esperam a promessa a promessa quando o Espírito Santo desce impactou porque foi na Judéia aí os judeus de Jerusalém quando viram eles falando em outros idiomas dando glória a Deus em outros idiomas disseram mas não são eles galileus indolto ignorante sem estudo como a gente está ouvindo ele falar na língua do nosso país tem alguma coisa diferente era o poder de Deus saíram dali com a espécie perspectiva não vamos desistir até que ele venha bateram com o sistema quando o sistema sobe que Jesus estava vivo vamos parar os ignorantes botaram na lei é proibido ensinar e pregar em nome de Jesus aí eles vão o coxo que era cerca de 40 anos fica de pé aí mexe com o sistema e agora não tinha desculpa porque a maioria que estava na igreja naquele dia conhecia o aleijado aí a alta cúpula judicial do judaísmo chamou vocês opera isso em nome de quem aí o outro disse fica calado porque não há dúvida o coxo está pulando lá embaixo está dando glória lá embaixo em nome de quem em nome de Jesus o nazareno aquele que vocês mataram mas Deus em síntese vamos matar os líderes eles estão divulgando isso que há um rei que vai voltar mataram o Tiago a espada o líder mas aí era o evangelho aí era o evangelho bombar vamos matar tem um tal de Pedro aí que precisa ser bom ele está ensinando que esse Jesus vem aí Pedro começava a escrever e aí ensinava irmãos não desistam não na pressão vocês sabem que vocês custaram alto preço não foi prata nem foi ouro foi o sangue de Jesus não foi coisas corruptíveis saibam que antes vocês não eram povo mas agora vocês é povo de Deus antes vocês não era nada mas agora vocês são a geração eleita sacerdote o santo povo comprado e até querido para morar no céu mata Pedro prende cruz ele tem medo da cruz quando Jesus foi preso ele negou bota a cruz na frente dele botará a cruz na frente de Pedro ainda vai permanecer se não vai ser crucificado não posso desistir prometi ser fiel até que ele então vai ser crucificado eu não mereço ser crucificado como ele foi pode me colocar de cabeça para baixo e pode meter o prédio mas eu não desisto aí tem um Paulo aí que está arrebentando com a Europa até ele já superou a doutrina de Zenon e de Epícores que na Tessalônica dizia que não tinha mais prazer depois da morte não existia o prazer o bem maior da vida era gozar a vida odierna e isso fazia com que os irmãos perdessem a fé na ressurreição aí Paulo insistia irmãos não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já gostam esqueça esse negócio de Epícores eu e Estói porque o mesmo Senhor é o mesmo é o mesmo que descerá do céu com a larida e a porta do acanjo os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos e subiremos e nos encontraremos com eles nas nuvens e subiremos então prende Bero mandou tirar a cabeça se não desistir você não vai desistir não posso combati um bom combate acabei a carreira mas guardei a fé as últimas palavras agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça a qual o justo juiz vai me dar naquele dia não só a mim mas a todos que amarem a sua vida ainda tem um galileu velhinho chamado João tem que calar ele e ele é crente ele era xodó do homem então vamos ver se ele resiste o fogo pega ele prende joga no fogo prepararam o tocho e jogaram o João dentro quando vão olhar nenhum pio de cabelo queimar mas tem que calar ele é ele que está escrevendo para a juventude filhinho vocês são fortes já venceram o marinho é já a última hora joga ele na ilha de Pátio quero ver ele falar de lá jogaram o João na ilha de Pátio longe de tudo quero ver agora a ilha da ilha de Pátio João conta depois graça e paz as igrejas da Ásia aqui é da parte daquele é o primeiro é o último aquele que pelo soisém que nos purificou dos pecados aquele que é o primogênito dos mortos rei soberano dos eis da terra aquele que é que era e que há de vir aquele que virá com as nuvens e aqueles que os transpassaram vão ter que ver e toda a nação vai se curuar diante dele assim a ele seja o poder seja a glória para sempre irmão isso aconteceu quando eu estava preso na ilha de Pátio veja que ele ele já desafia enquanto o sistema dizia que quem não lia era maldito ele já começa escrevendo dizendo bem aventurados os que lê e os que ouvem as profecias em guarda ele já quebra ali aí ele começa dizendo irmão eu estava preso na ilha de Pátio e de repente por conta da palavra do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo quando de repente no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito e eu não sabia o que fazer quando de repente quando eu me virei eu vi um barulho de uma voz de muitas águas me virei para ver quem era quando eu olhei eu vi entre os sete castiçais de ouro o semelhante ao filho do homem o seu cabelo era branco feito a lã o seu olho era como chama de fogo os pés brilhavam a fé de um latão reluzente e no seu cinto no seu corpo tem uma faixa e um cinto gritado escrito rei dos reis Senhor dos senhores e eu quando eu vi cair sobre os meus pés como morto ele se aproximou com a mão direita me pegou e disse João não tenha medo sou eu seu amigo eu sou eu fui morto mas eu estou vivo e estou vivo para todos sempre eu sou o primeiro eu sou o último escreve 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 que eu venho levantaram muitos e os galileus se multiplicaram sistemas e mais sistemas filósofos e mais filósofos para tirar essa esperança muitos morreram sem desistir na esperança que ele vinha vem o liberalismo vem o sionismo vem o sionismo vem as grandes potências dois mil e poucos se passaram saduceus ficaram para trás fariseus ficaram para trás todos que se levantaram saíram da história e o que eu acho lindo é que em 19 de julho de 2020 2019 ainda tem uma geração dizendo ele vem eu estou pregando para uma geração que não podemos esquecer após modernidade está querendo roubar isso de nós e a gente está esquecendo entre aspas do arrebatamento do Tocada Trombeta não podemos destruir espalhar com as mãos aquilo que as gerações antes de nós perseveraram de jovens homens e mulheres que não tiveram o privilégio que a gente tem mas não desistiam homens que muitas vezes saiam para falar e não tinham retórica a mensagem era ele salva ele batia e ele veio eu conheço histórias de pastores que chegavam em fazendas no tempo de jagunço e não podia falar desse Jesus quando ele chegava o jagunço já botava a espingada na cara dele aqui não pode e ele na coragem na frente da espingada dizia mas eu só queria falar que Jesus salva mas não pode eu só queria falar que ele batiza com o Espírito Santo mas não pode eu só queria dizer que ele salva e vem ele vem ele vem ele vem o jagunço não tinha força de puxar o gatilho eu estava pregando em um congresso missionário ao mês passado e estava palestrando também comigo pastor o reitor de uma das melhores e maiores faculdades evangélicas do Brasil em Anápolis e ele como reitor de faculdade um grande missionário ele disse que a estatística mostra que hoje 75% dos nossos jovens que ingressam no curso superior no final do curso desistiram se vergonhar perderam a esperança mas ainda tem galileu não tem? olha para quem está do outro lado em varão galileu varou a galileia que não desiste que não desiste estão espalhando por aí que nós assembleanos não somos a nossa geração não é mais a mesma perdemos o foco mas é conversa ainda tem ainda tem ainda tem ainda tem eles perseveraram e não desistiram dois mil anos e nós estamos aqui dizendo ele vem não vamos nos dobrar fique de pé por favor carinhosamente eu quero te pedir se tu está perto de um crente do mesmo sexo ou íntimo vira para ela aí se você puder me ajuda aqui com todo carinho meu amigo pastor vira para ele olha nos olhos dele nos olhos dela se puder diga para ele galileu quero nem saber como você chegou aqui quero saber como você vai sair do congresso diga vou sair pegando fogo vou sair renovado vou sair com a esperança lá em cima me faz um favor diga ele me faz um favor se depois desse congresso tu encontrar algum da judéia metida besta por aí que pensou que eu ia desistir que pensou que eu ia perder a fé dá um recado a ele diga a ele que a casa dele caiu eu sou da galiléia eu não desisto ele vem ele vem ele vem quem é da galiléia levanta a mão ele cump vielä levanta a mão ele porte ele arrepIA cump개 ele Coloca a mão direita no ombro Que tem do lado Diga para ele Receba Receba a moção Há uma glória invadindo esta casa Há renovo invadindo esta casa Há esperança invadindo esta casa O Espírito do Senhor está removendo vidas aqui agora Recebe, renovo, recebe O Espírito do Senhor está removendo esta casa O Espírito do Senhor está removendo esta casa O Espírito do Senhor está removendo esta casa